Olá, boa tarde, meu nome é Camila Vitória Stofela, essa é Isadora Lofagginha, Júlia Meus Vicentini e nós estamos apresentando o trabalho sobre a redução de descarte de resíduos plásticos por meio da reutilização de casca de palmeira para a produção de pratos e embalagens sustentáveis. Nós somos alunas do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Universitário Unifeb de Brusque, Santa Catarina e para a produção desse trabalho nós tivemos a ajuda da professora Simone Sobiesaki de Matemática e do professor Heitor Paloschi de Química. Bom, introduzindo nosso trabalho, ele foi iniciado em fevereiro deste ano, de 2024 e iniciou-se quando os professores de Matemática, Física, Química e Biologia nos propuseram para realizar trabalhos relacionados aos temas das ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável onde a gente teve a ideia para o nosso projeto. Bom, na região de Brusque, Santa Catarina, a casca de palmeira é um material extremamente abundante e de fácil acesso, já que ele é um material renovável e biodegradável. E ele oferece uma alternativa promissora para mitigar o descarte desses resíduos, já que eles são simplesmente jogados nos quintais das casas ou às vezes simplesmente não são retirados quando caem das árvores. Bom, na busca para identificar alternativas para aprimorar o produto final, nós também buscamos garantir que ele seja impermeável e duradouro, já que os produtos existentes no mercado, eles são feitos de casca de palmeira, só que eles são extremamente caros e muitas vezes eles não são resistentes o suficiente para ter um bom custo-benefício. Então, além de implementar melhorias no processo de produção, nós precisamos também promover práticas econômicas sustentáveis que beneficiam o meio ambiente e a comunidade local. Segundo dados do site Gov.br, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, enquanto tem uma das menores taxas de reciclagem do mundo, que é de apenas 1,2%. Então, nisso, o nosso trabalho tem como impacto, reduzir os impactos causados no meio ambiente pelo descagem de lixo plástico através da produção de artigos biodegradáveis feitos de casca de palmeira. Então, a gente vai produzir artigos feitos de casca de palmeira que vão oferecer uma alternativa viável para mitigar o problema do lixo plástico no Brasil. E o nosso projeto também busca tornar esses produtos mais acessíveis com o objetivo de torná-los mais acessíveis e resistentes. Isso não só vai ajudar a diminuir o problema da quantidade de lixo plástico, mas que além de levar séculos para se decompor, é muito poluente, mas também vai incendiar práticas econômicas locais e sustentáveis. Por conta de ser um produto muito encontrado na nossa região, ele pode sim estar influenciando na sustentabilidade da nossa região. Bom, em relação ao nosso problema de pesquisa, que a questão noteadora é para que nós iniciássemos o pontapé inicial para o nosso trabalho, é como é possível a gente diminuir o descarte do lixo plástico por meio da reutilização de cascas de palmeira para a produção de pratos e embalagens sustentáveis? Essa foi a questão que deu início ao nosso projeto, como a gente iniciou e fez com que ele se desenvolvesse. E com isso, o nosso principal objetivo é reduzir a poluição ambiental através da reutilização da casca de palmeira, transformando-a em produtos sustentáveis. Bom, em relação à relevância do nosso projeto, ele se destaca com relevância ambiental. A gente destacou três principais ADSs que ele se enquadra, e elas são a número 11, que diz Cidades e Comunidades Sustentáveis, porque nós buscamos reutilizar de um resíduo já resistente para reformular ele, fazer produtos sustentáveis. A número 12, que é Consumo e Produção Responsáveis, que nós consumiremos e produziremos com responsabilidade. E a número 13, a Ação contra a Mudança Global no Clima, porque o plástico é um produto extremamente poluente no nosso mundo e no nosso planeta em geral, e ele também é algo muito prejudicial à nossa saúde. Então, nós vamos tentar reverter isso para melhorias em relação à sustentabilidade e à poluição. Em relação à metodologia, a pesquisa se enquadra como exploratória e experimental, com o objetivo de aperfeiçoar a produção de pratos e embalagens utilizando casca de palmeira. E também tem o intuito de avaliar a aplicabilidade e a durabilidade desses produtos na nossa região, utilizando a cera de carnaúba. Em consideração à parte experimental, foram realizados testes para a moldagem dos pratos, com o intuito de baratear o seu custo, além de avaliar a eficácia da cera de carnaúba como revestimento para esses artigos. E, por fim, levando em consideração as técnicas de pesquisa, foi realizada a pesquisa bibliográfica por meio de materiais já existentes, como artigos, teses e dissertações. Os principais procedimentos. A primeira etapa é a preparação das cascas de palmeira. Nessa etapa é necessário higienizar a casca de palmeira e ferver ela por cerca de 10 minutos para deixar ela mais maleável. Depois, a moldagem, onde foi utilizada a prensa Vantec Versace 300 e com o auxílio de um molde, nesse caso, o molde é feito de aço, para deixar o prato mais no formato que a gente queria. Depois, o revestimento. Nessa etapa, nós optamos por utilizar a cera de carnaúba, que é uma alternativa 100% vegetal e sustentável e aprovada pela Anvisa. Então, ela pode ser consumida pelas pessoas. E, além disso, nós escolhemos a cera de carnaúba porque, diante dos outros materiais que a gente experimentou, a cera de carnaúba apresentou melhores resultados em relação à impermeabilidade e resistência dos produtos. Então, nessa etapa, é preciso derreter o farelo da cera de carnaúba em banho-maria, misturar com óleo de coco e revestir os artigos. E, por fim, a parte da testagem, onde a gente precisa avaliar a eficácia, a aceitação e a durabilidade dos artigos produzidos. Até o presente momento, os testes que nós realizamos vêm apresentando resultados bem satisfatórios. Então, a gente concluiu que o uso do molde de aço facilitou a modelagem dos pratos conforme a gente queria. E que a cera de carnaúba, por ser uma substância 100% vegetal, vai contribuir para que nossos pratos sejam feitos da maneira mais sustentável e biodegradável possível, além das suas propriedades como de impermeabilidade. Os próximos passos incluem a realização de testes de durabilidade e aplicabilidade da cera e também como o prato vai se comportar diante do uso. E o nosso próximo passo também é avaliar a qualidade e potencial para produzir esses produtos em larga escala com o objetivo de diminuir o seu custo. Agradecemos pela atenção e esse é o nosso projeto. Agradecemos pela atenção e esse é o nosso projeto.